Se você caiu nessa de achar que o vídeo tava travado, já vai deixando o like, se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 7 milhões de inscritos E sejam bem-vindos a mais um vídeo meu, seu e nós Como vocês viram na capa desse vídeo e no título, a gente acabou de ser expulso da nossa casa Mas é igual aquele velho ditado, luz que brilha demais e incomoda o povo quer apagar mesmo Então hoje eu vou fazer um vlogzinho mostrando a nossa mudança de um dia pro outro Porque como a gente tá sendo expulso, a gente tá mudando de um dia pro outro Minha namorada acabou de sair do banheiro, por isso que ela não participou da entrada do vídeo, né amor? Ela tava cagando E bora pra esse vlogzinho, vou mostrar tudo da mudança e mostrar nesse vídeo também a nossa casa nova que tem 3 andares Então fica até o final desse vídeo pra vocês verem tudo Vamos lá gente, começando aqui pelo nosso quarto que tá essa bagunça toda aqui Isso tudo a gente arrumou em um dia só Minha namorada não arrumou nada É, não, mas você também não, você é uma preguiçosa que não faz nada Foi tudo sua mãe, né? Você não pode falar nada, você não arrumou nada também Agora vamos ali fuxicar no quarto da minha cunhadinha E vamos ver como é que andam as coisas lá Já encontramos aqui o novo namorado da minha cunhada E, nossa senhora, que bagunça é essa, véi? Você gostou, mano? A gente vai viver assim agora Misericórdia, a gente foi expulso da casa, né? Tem que viver desse jeito mesmo Mano, é realmente, tipo assim A gente nem fez bagunça, tá ligado? Aí, na moral, pra ser expulso da casa, a gente não é normal É por isso que a gente tá indo morar debaixo da ponte Exatamente, lá ninguém vai conseguir mandar na gente, mano Confia Ó, vamos dar uma averiguada aqui, ver se tá tudo bem Cunhadinha! Tá fazendo xixi! Mentirosa, tá fazendo cocô, né? É Bom, gente, o quarto deles aqui tá igual o nosso Então não tem nada de diferença E vamos dar uma olhadinha na garagem também Que a garagem tá uma bagunça Aqui na cozinha, ó Chegando na cozinha aqui Já tem mais saco, lixeiro Lixo Lixo Não, gente, se liga nisso aqui, véi É muita coisa pra levar pra outra casa A gente não vai conseguir levar isso aqui tudo, não? É mais fácil deixar Agora chegamos aqui na garagem E olha isso Misericórdia Sabe aquele momento que você só quer pular no tempo? E uma coisa que eu acho que vocês não entenderam ainda É que toda aquela bagunça que eu mostrei lá nos quartos Aqui na garagem A gente vai ter que levar tudo nesse carro E pra quem não sabe O porta-mala desse carro aqui não cabe ninguém Não cabe uma pessoa Eu vou abrir aqui pra vocês verem Se liga nisso, gente Eu vou tentar entrar aqui E vocês vão ver que isso aqui é muito apertado Vamos lá Confia que eu... Olha isso Não cabe eu sentado Eu sentado aqui e eu chegando na minha costela Ó, se a gente tenta entrar aqui, ó Não cabe, véi Não cabe Ela tá falando A gente vai ter que fazer umas 15 viagens Agora vamos perguntar a opinião do pessoal Do que que eles estão achando da mudança E do que eles acham da casa nova Bora lá A minha opinião é que a casa é maravilhosa Ela tem 3 andares Muito espaço pra gente fazer vídeo E fazer bastante bagunça Eu só não sei se a gente vai ser expulso também da outra casa Gente, o que vocês estão achando da mudança E o que vocês acharam da casa nova Que a gente tá indo amanhã? Mano A mudança da chata, como sempre Vamos ser sinceros Fazer mudança não é legal Tá uma bagunça Eu digo bagunça Não gosto de família de bagunça E sobre a casa nova Eu acho que é a casa mais da hora que eu já vi Mano A casa é incrível, sinceramente Não é da hora? 10 a 0 na casa de tal Mano Que casa incrível Casa maravilhosa Grande, gigantesca Eu acho que vai ser incrível Vai ser legal pra todo mundo Vai gerar vídeo pra caramba E vai ser muito legal Eu concordo E você, Crande? O que você acha? Porque enquanto ele tava fazendo ali Você tava zoando com a cara dele Sou fofoqueiro mesmo O que você acha da nova casa? A mudança é cansativa Ele não deixa eu fazer nada Toda vez que eu pego pra ajudar Ele chama minha atenção Que é pra eu ficar deitada E não deixa eu ajudar E eu gostei muito da casa nova Porque ele também agora vai fazer o quarto do Davi Ah, então o Davi agora vai ter quarto Vai Porque aqui, gente O Davi ia dormir ali, ó Na parede Mas ele ainda vai dormir no quarto Junto com a gente Lá ele vai dormir na parede Agora vamos lá na minha namorada Ver o que ela tá achando da mudança Ela não gosta de nada Minha namorada é muito chata Como vocês sabem É... Amor 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 Ai Amor Fala aqui pro pessoal O que você tá achando da mudança E o que você achou da nova casa Eu nem sei pra onde a gente tá indo Agora eu vim aqui na rua E eu vou deixar uma breve mensagem Para todos os vizinhos Que a gente tinha aqui Boa tarde, vizinho Tudo bom? Eu quero que vocês... Eu não usei xingamento, gente Eu nunca faria isso Mas mesmo assim Não repitam isso em casa Seus pais não iam gostar disso Se fossem apanhar muito Meu mano Eu acho que a gente tem que mudar Tipo assim Não amanhã Mudar hoje É... Eu sem querer fui lá na rua E deixei uma mensagem Para nossos vizinhos adoráveis Que legal, viu, Leozinha Agora a gente não vai só perder a casa A gente vai perder a vida também Gente, agora tem uma coisa Que vai deixar esse vídeo um pouco tenso Que tá rolando uma treta Entre todo mundo da casa Que é sobre ficar com a suíte master Pra quem não sabe o que é suíte master É o maior quarto da casa Que tipo assim Tem banheira, televisão, guarda-roupa Então tá rolando uma treta De quem vai pegar a suíte master primeiro E a gente vai fazer uma competição E a gente vai fazer uma competição De quem chegar lá no quarto master Primeiro vai ficar com o quarto Porém, eu vou trapacear Quando a gente chegar lá na casa Eu vou falar que o pneu do carro estourou Provavelmente todo mundo vai ficar tenso E vai parar o carro na hora Pra ver o que aconteceu E nesse momento que eles estiverem vendo o pneu Eu vou simplesmente sair correndo pra casa E vou chegar primeiro na E vou chegar primeiro lá no quarto master Gente, agora tá anoitecendo A gente vai descansar um pouco De tanta coisa que a gente arrumou Eu não arrumei nada Mas eu vou fingir que eu tô cansado Então um beijo pra vocês Quando eu bater minha mão na tela Vocês vão direto para o dia de amanhã Pra gente já fazendo mudança Porque eu não quero enrolar Pra almoçar a casa nova pra vocês Então, 3, 2, 1 Bom dia, meu povo A gente já... Calma, gente A gente já tá chegando aqui na casa Ih, tá na hora de fazer aquele negócio Que negócio? Hã? Que negócio? Não, não tem nenhum negócio não Acontecendo aqui não, gente Só vai e segue reto aí Aqui a gente já entrou no condomínio Inclusive o condomínio aqui é muito bonito É tudo as fantásticas E o que você tá achando no condomínio? Não mais bonito que eu É, verdade, mano Você é linda e maravilhosa E você, o que você tá achando? Não mais bonito que minha namorada Pera, que barulho é esse, mano? Ô, mano Eu acho que furou o pneu, velho Você ouviu esse barulho? Mano Acho que furou o pneu, encosta aí Não, mano Encosta aí, mano Não tô escutando nada, mano Não, encosta aí, velho Tá fazendo barulho, sério mesmo Você não tá ouvindo, não, Zé? Ah, mano Ah, velho Será que furou o pneu? A casa é aqui em cima, velho É, gente A casa é aqui em cima Porém, eu acho que o pneu furou, né? Então vamos lá, velho Desce aí, amor Calma Eu acho que foi esse aí, ó, mano Que furou Esses dois aí Isso, velho Fica dando uma olhada aí, tá? Bora, gente Bora, gente Bora Agora é só chegar na casa Meu Deus Eu tô saindo correndo Eles tão lá atrás Eu preciso chegar primeiro Na moral Ai, 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 ai Vamos lá, gente Vamos lá Acompanhem comigo Gente Cheguei na casa Agora Eu não tenho chave Porque a chave ficou no carro Eu vou ter que pular o portão Eu não acredito nisso Eu vou ter que pular o muro Acabei de pular o muro Consegui aqui Eu só não consegui gravar pra você Porque eu tô sozinho E agora, bora subir lá no quarto Ai, meu Deus Ai Ai Bora, bora, bora Ih Chegamos Quem é você? Ai Só sai, né? Mas como assim? Agora quase que esse eu, então Ah, então o quarto é meu Eu não acredito nisso Eu perdi o quarto Eu não acredito nisso Porque eu saí correndo Lá da porta do condomínio Pra perder o quarto Ah, não, não Vamos pro tour Porque eu acho que a gente vai ganhar mais Agora, gente O que que aconteceu? Eu saí do carro E a chave do carro ficou comigo Ou seja Eles ficaram lá no carro Sem chave Agora eu vou ter que voltar lá Pular o muro aqui de novo E resgatar eles Já não basta eu ter que subir a rua toda de novo Eu pisei na merda Olha isso Eu não acredito nisso, velho Hoje não é meu dia de sorte Bom, gente Chegamos aqui no carro Tive que voltar aqui E, mano Desculpa Desculpa Eu sem querer levar a chave Você tá vendo Se soar aqui Nossa, mano Eu também tô soando Só que você acredita que eu não ganhei a disputa? É porque a chave da casa tá aqui no carro Não, eu pulei o muro Ah É por causa que a A limpadora da casa Ficou com o quarto Ela já tava lá? Ela chegou primeiro Agora vamos voltar pra casa E fazer um tourzinho pra vocês Até que enfim A gente chegou aqui na casa Já arrumou tudo E bora fazer um tourzinho pra vocês Pra vocês verem como que é a casa Lembrando que esse tour vai ser bem rapidinho Só pra vocês verem mesmo o geral E no resto da casa Vocês vão vendo nos vídeos que vai postando Em todas as plataformas por aí Mas vamos ao que se importa, né? Vamos lá mostrar a casa Primeiro vamos mostrar a frente da casa pra vocês Essa é a nossa nova casa que a gente tá morando Aqui, gente Ela é toda bonitinha por dentro Ela é uma cor verdinha e tudo mais E os antigos donos dessa casa Eles eram lá da China ou do Japão Então tem algumas coisas na casa que ficaram Que é de coisas japonesas e tudo mais É muito engraçado Assim que você entra aqui A primeira porta saindo da garagem Já é a sala Olha o tamanho dessa sala, gente Vem com uma TV gigantesca aqui E igual eu falei pra vocês Os antigos donos eram chinesinhos ou japonês Então é cheio de coisas Tipo quadros, esse negócio Tudo em japonês Ou seja, a gente não entende nada Bom, a sala aqui é enorme A gente provavelmente não vai usar a sala Porque hoje em dia ninguém usa a sala Ou não, né? Às vezes você tá na sala e... É, eu não sei do que eu tô falando Saindo da sala aqui Tem uma sala de jantar aqui Toda bonitona Mesinha branca e tudo mais Já do lado já tem a cozinha Que estão os dois aqui Que não sai dessa cozinha Fica o dia inteiro aqui E o que que é isso, gente? Não sei se eu, mas Na verdade eu comprei outra roda pra mim Que furou o pneu Mas tem que pôr lá depois É um bolo, né? E agora saindo aqui da cozinha Já chega a parte do quintal Aqui é a lavanderia Bem pequenininha É uma parte que não precisa ser tão grande Que é só lavar as roupas E esse é o quintal da nossa casa Saindo aqui Tem uma mesa de sinuca Que já veio na casa A piscina Se liguem nisso, gente A piscina é linda Maravilhosa Alguns coqueirinhos Tudo E aqui no fundo É um lugar de churrasco Aqui na direita Tá o quarto Que é o da cunhadinha Vamos ver como é que ele tá aqui Bagunçado Por causa das mudanças Eu acho que eu nem vou mostrar Porque tá muito bagunçado E agora aqui desse outro lado Tá o quarto do Davi Gente, se liga nisso Tá bagunçado também Por causa que a gente se mudou Aí um dia Então não tem muito o que dizer Mas o Davizinho Ele tem sacada Inclusive a sacada dele, gente É junto com a minha Depois que você passar por esses pilar aqui Aquela é minha sacada Então eu e o Davi Vai dar várias fugas pela noite aí Pra gente curtir os rolezinhos Aqui é o banheiro do Davi Muito bonito Muito chique Só eu que não sou bonito E é isso, gente Agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês Que é incrível Eu acho essa parte da casa Uma das partes mais bonitas Porque, sinceramente É lindo, lindo Igual eu falei pra vocês São três andares Então agora eu tô subindo lá No terceiro andar E vou mostrar pra vocês A vista mais linda do mundo Aqui tem um quartinho, gente Que eu acho que dá pra trollar alguém Tipo, trancar alguém Aqui no quartinho Por 24 horas O que vocês acham? Aqui em cima é mais um deckzinho Que tem uma paredinha assim De seguro e tudo mais Se liguem nisso, gente Ali na frente tem uma lagoa Que quando o sol se põe Ela se põe justo ali Naquela montanha E fica a coisa mais linda do mundo, gente E como eu disse pra vocês O tourzinho foi bem rápido Não tem muita coisa aqui nessa casa Mas o que vai sair dessa casa Vai ter muita coisa Então, espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Pra gente chegar na marca de Você completou, né? Sete milhões de seguidores E até o próximo vídeo Meu, seu, nosso Tchau Se eu continuar dando um tapa No meu celular deixei Eu vou quebrar ele, velho Mas eu vou parar Mentira, eu vou parar não